Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Mulher, eis aí o teu filho, eis a tua mãe. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu pai.